A versão mais antiga de A Bela Adormecida tem uma história bem diferente. Tem na versão original um viés perturbador que inclui traição, violência sexual e assassinato. Na trama, a personagem esperta o dedo em uma roca de linho e cai um sono profundo. Um príncipe a encontre e a violenta, resultando em uma gravidez de gêmeos. Quando os bebês nascem, um deles acaba sugando a farpa do dedo da mãe, despertando-a. Na verdade, o príncipe era casado e sua esposa, ao descobrir o ocorrido, tenta matar as crianças, retirar seus órgãos e servi-los no jantar real. Em seguida, a própria Bela Adormecida, mas acaba sendo atirada pelo príncipe em uma fogueira. No final, a Bela Adormecida se casa com seu agressor. Quer dizer, mesmo tendo a violado, a engravidado, sem o seu consentimento, surge uma conexão inesperada entre eles. Apesar de ser vítima de um estupro, ela acolhe o rei que assume seus filhos. O príncipe encontrar a moça ainda dormindo, pode sugerir a ideia de que a mulher ideal deve ser quieta e indefesa, conforme uma visão patriarcal. Além disso, o herói do conto se apaixona por ela antes mesmo de conhecê-la de verdade. Sem falar que tal ato configuraria estupro, uma vez que ela não estava em consciência de decidir se queria ou não o ato em si. Ou seja, uma história que mistura canibalismo, abuso sexual, traição e assassinato. Se você parar pra pensar, são muitas camadas que se somam a essa história. Há quem diga que infantilizando os contos, esconde-se o que há de mais verdadeiro nessas histórias. Que o conto não deve ser só feito de imagens boas, pois não deve ser uma fuga para as crianças se esconderem em um mundo de faz-o-conta, mas conter as passagens de medo, angústia, vingança, como um meio da criança simbolizar seus próprios conflitos. Será? Convenhamos que as histórias originais não eram nada adequadas para um público infantil e falavam de sobrevivência em um mundo repleto de lobos, sejam literais ou metafóricos. Uma forma de transmitir sabedoria sem se esquivar do grotesco e do cruel. Mas com certeza, naquela época, as crianças não eram tratadas como as crianças desse século. Na maioria das vezes, os pais e parentes não tinham afeto nem muita preocupação com cuidados básicos. A partir dos sete anos, a criança já era inserida na vida adulta e se tornava produtivo na economia familiar. Se você parar para pensar, são muitas camadas que se somam a essa história. Esses desdobramentos complexos revelam a psicologia dos desejos entre tantas camadas, às vezes sutis, às vezes selvagens, onde afloram os instintos mais profundos. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver outros contos, deixe seu comentário. Se você curtiu, compartilhe, curta e lá, 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 lá. Valeu. Tchau, tchau.